E aí Lógico tá aí Ah, good, então Malice foi o problemita Tive um probleminha aqui Malice, mas vale continuar então Bora né então, escolher o grupinho nosso Hoje vai ser a vez Vai ser o nosso querido Cachoro Vai ser a vez do Ken Brilhar e da nossa Fuzeladora Vamos falar com a Fuca agora E entrar no clube Vocês estão todos prontos? Vamos ao clube Estou contando com todos vocês Essa é a fonte Oh, bem-vindo de volta, Pedro Isso está conectado com todos os cabos Então toma cuidado quando você Ele é que o tu tá Ah, não sei Não sei Pego no choque Pronto Me deixa o short Lark Isso é elétrico Então vou adivinhar que Não vai funcionar Eu tentar acertar com a eletricidade Vamos diminuir o ataque dele Vou testar um foguinho da hora Vamos ver Quem não pode causar coisa Então vai usar um ataque cruel Cortar essas fios Tá Não, não sei Imagina Imune é light Darkness Porque se não Ataque se cada hit Que seria zoado Se funcionasse E leva dano de tudo Menos elétrico Porque essa porra é elétrica Pelo jeito, né Aumenta o ataque do Ken Showtime Secrets Poison Mister Todo mundo desejou Ataca diretamente Não, não tem problema Top Agilão Usa a cruel ataque A EGIS aumenta dano Do 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 Komaru Charge Tá Vai soltar algum ataque Essa shadow Parece que tem muita energia Nela Tome cuidado Hum Hum Tá Não posso pegar Alguma coisa Fraca Energia Perfeito Usa o fatal ataque Ah Usa o fatal ataque E a hora da Elis atacar. Vou usar o morteiro dela. Ah, obrigado. Realmente tá aumentindo uma luz estranha. Não me diga, ele tá com um campo de eletricidade em volta dele. Ataque com o Agelão. Cara, eu vou... não. Vou enviar o Kim pra dar, atacar e ver o que acontece. Nada. Dá um fatal end logo. Ataque revertido. Putz, ele vai... ele vai dar um ataque supremo. Então... Taca o Kajun. Bota o meu Loa. Diminui o dano dele. Ele vai soltar algum especial, maluco. Ele tá demorando a atacar. Como tá com a morteira? Vamos atacar a morteira de novo? Vamos pegar aова. É um plano de caixa no moins de 1. Tá, cadê meu personal de suporte? Cura a galera. Não tem vazão do Ken, porque ele tá meio coisado. Usa a Cruel Attack. Perfeito. Vai spunk essa porcaria. Não tem vazão do Ken, mas não tem vazão do Ken. Não tem vazão do Ken, mas não tem vazão do Ken. A gente se recobrou. Tá se carregando. Tá. Então é hora do Makoto curar. Porque não vai dar bom isso. Espera aí. Cadê meu personal de habilidade de cura? Sempre. Outro inquisidor do Kettos do Kettos. Acontece. Talvez você já para com a sua cara, pode, não tem vazão do Kettos que você vai criar de limão. Deve ter a sua cara. Você vai comer o Kettos que você vai criar de limão. Alguém. Agora você vai comer o Kettos no Kettos. Eu vou comer o Kettos no Kettos. Eu vou comer o Kettos. Eu vou comer algo muito rápido. Eu vou comer nato que só vai comer mais. Eu vou comer o Kettos no Kettos, mas é só não. Eu vou... Eu uso Revolution Dark Criticão para todo mundo. O Komaru cura o Ken, porque não vai ser legal se o Ken levar um Slash da hora. Espera, cadê o Medical Pounder aqui? Usa um Kriel Atak. Eu vou dar um ataque. Perfeita. Será que quando eu derrubo ele, ele perde a carga? Vai ser da hora se derrubar. Sim, quando eu caso, eu queria que ele perde a carga. Usa o Morteiro. Descer acerta. Ah, essa porra não acerta. Ataque do Z1 dele. Os Overs são mais fortes do Ataque do Z1 dele. Amada-kun, é perigoso! Hora do... Hora do meu Curse de Pellet entrar em ação. Bom, aquele é do mesmo elemento, então eu não vou ter problema recarne. Ah, mas é o que está achando a batalha, Sir Lorde Pedro. O que está achando aqui sobre isso? Não tem a menor ideia do que eu vou fazer com ele. Ela é do mesmo tipo de Eu tenho que curar a batalha, mas é bem. Tiene uma batalha! É bem mais difícil. Ele vai focar em alguém. Manda a Fuca analisar. Ah, já analisou. Manda a Aegis dar um Power Ending pro Ken, porque senão ele vai levar um ataque. Usa Merge e cura todo mundo. Eu vou pensar o que eu faço agora. De qualquer forma, Sir Lord, o que achas da trilha sonora? Você já veio falar no teu mal. Manda a Agila logo. Ataca. Eu vou usar em quem? Um Komaru. Aumenta o dano do Ken. Um Agude. Ah, mas é boa, Pedro. Isso eu não tenho que confessar. Tico revertido da cura de novo pra galera. Ataca. Ataca. Ataca com a lança de novo. Ah, Stan esco. Ataca. Ataca logo. E aumentar a crescimento também de novo da Galera. Involve o chão. Vagilão Quem ataca normal Vai, vai procurar Ah, esse chefe é Arnit Dá um Fatal Angel logo Usou uma segunda cura Cadê com o Spellet Média de novo Usar a Ligilão, causar mais Ander Fogo Hum, já tá fraco Já crua o ataque Ah, não acredito Acredito Por favor, ignore Por favor Putz, Grin, eu não sabia Que caralho o Spellet não aguenta elétrico O próprio Spellet é elétrico Ou, ah, ou é fraqueza normal E esse ataque dele lasca HP É, e fazer o que? Meio frustrante Eu entendo Torra que tomar no cu também, bicho O bicho deu um mega take Porra, achava que o Spellet ia aguentar Vou ter que é com o cara então Putz, Grin, é pior que eu pulei uns dias da hora, hein Deixa eu ver o quanto de tempo que eu pulei Ai, tá mal Pelo pequeno infortunio, cara Eu tenho... Não comecei ainda a arcana do Devin, então Vamos falar com o Tanaka Mamãe, mas que bosta Cara, isso foi frustrante, não acha? Porra, mas esse ataque dele é fudido mesmo, cara E olha aqui, eu upei uma cota Falar logo com esse filho da mãe de novo Ó, tem que realmente pagar pra esse vagabundo Vou poder coisar Vai logo que eu tô sem papo Vou ter que de novo fazer esse diálogo do social do Tanaka Não vou ler porque eu já li, né Cara, pior que não forçou na 3, 4, é uma opção Se eu puder avançar os diálogos, né Quando surge os diálogos As escolhas aí você pode pular, pô Ah, tem isso aqui, ah, beleza, então Perfeito, cara Isso ajuda pra caralho Tipo, literalmente, acelera o diálogo Mas quando surge as opções Aí você pode simplesmente Você pode simplesmente escolher a vontade De não coisir, graças a Deus Acelere logo que eu tô sem saco Eu vou ter que fazer de novo o social do Kenji Isso foi, porra, realmente foi frustrante isso daqui Isso foi frustrante, não é o Lorde Pedro Muito porra, porra Vixe, parece que me deu um hit kill lindo Ah, eu vou ter que fazer de novo, porra, eu vou ter que fazer o social do Kenji, no porra Ah, fazer o que? Novo diálogo do Sir Jumpy Eu vou sair aqui, beleza, cara, eu agradeço, porra, mas ali por ter sido meio frustrado, cara Mas também eu não sabia que o bicho ia... eu achava que o Makoto ia aguentar, porra, o ataque Mas agradeço aí, cara, boa noite pra você Já tá, esse diálogo que eu já li Vamos de novo fazer o social do Kenji, infelizmente Agora logo que eu tô sem saco Escolher as minhas opções que eu escolhi antes Vamos lá, eu maximizo a Narcana Margem Salva Aê Não tem nada pra ver no shop Por agora, então Eu tenho, porque eu vou levar o Karen Não, eu vou levar o quem, cara O foda é porque o Karen ajuda em cura Ah, estudar Ah Ah, vamos dar um turbo logo Porque já tá mais zoado Já esse drive já tá, já ficou zoado por causa disso Vamos lá Não, tá bem Tá bem minha porrasta, porra O maluco me deu um hit kill E pior que é isso, cara, Pedro Na versão de PSP, se o Makoto leva hit kill Não é game over, porque tipo Tem o resto do grupo, né, na lógica Só que na DPS tinha essa bosta aqui Se o Makoto morre é game over Infelizmente Vou dar um turbo Ah, não tá logo 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 E aí E aí E aí e ela dos diálogos porém podia ter uma opção de pular né pô e essa é a fazer até só uma Caralho bom aqui no 3 no 4 já tenha aparecido E aí E aí E aí E aí E aí Só que eu acho bizarra essa parte, pô, mais um jogo de frames bizarras Tá bom mesmo o grupinho, porque eu prometi que ele vai ser esse grupinho, ok? A Aegis E o... Vai, o Ken Aegis e o nosso querido Cromério Dá uma CV aqui porque vai tomar no custo levar um Game Over de novo e bora logo começar essa bosta que já deu o desastre Agora vai certinho Mais um pequeno infortuno Pedro Se estiver aí ainda Valeu de novo Já sei que ele é fraco, mas não basta tentar Aproveitar então, né, que o Presidente Soldado não vai fazer nada, eu vou tentar causar crítico E aí E aí E aí E aí Aumentar dano que tem Nessa vez Não tem dano ele Criado Não tem dano ele Eu fiz uma cunha Eu vou começar a se carregar Deixa eu ver qual das minhas personas tem defesa contra elétrico Fica aqui Minakata Fica a defesa do próprio Makoto Eu não poderia 分catar! Das minhas town Negль Ele barber Na das minhas Na das minhas Negre O que é um expenditures não tem defesa elétrico. Ah, o Loa é perfeito, então. Diminha o dano do ataque. Tem ataque estilosado. Elas usam um Fatal End. Comara ataca. Ataca normal. Ataca normal. Tem ataque. A defesa da Egg, porque ela quer fraca elétrica. E o Tomaru usa um Agilão. E o Spiker. O que é que é isso? O que é que é isso? O inimigo está desligado O inimigo está desligado Não é um inimigo Não é um inimigo Não tem nada Não tem nada Eu ainda não posso fazer isso, mas eu ainda não posso fazer isso. Eu tenho que ir embora. A principal ele não tem defesa, então vai Power Revolution Matar o Angel Aumenta o dano do Komaru Vou usar a Gelão O que ele vai fazer é mexer uma luz estranha, vai demorar um pouco até soltar o ataque Demora Coloca pro Purse Palette Vou curar a galera Total End Vou tentar uma atuação pior, dar defesa pra ele Vou dar um ataque normal Vou dar um troca pro Loa Vou dar um ataque normal Tenho Lê Fiche Falou pro Metal Top 2 E aí, que bem-vindo e volta Ah, ele vai cair de qualquer jeito, se não causar crítico. Então dá um remédio pro Ken, senão ele não vai virar história. Gigoditos, um agilão. Reza pelo bem. Ai. Vai jogar Spark. É o problema do Ken. E aí, pegou o errado ainda. Não tá logo, eu queria escutar. Quem se recuperou? A gente se recuperou. Ah, aquele aqui, tá, tá. Lembrei, então. Pior que a situação tá muito boa, vou ter que começar a curar os itens, cada um é melhor. Dá item pro quem? De onde vai usar o que? Ah, é, eu já sabia. Não há um perigo! Vem, 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 toma arma, com uma ardezinha, ó. Toque. Mas, Barro, o que você tá achando da boas Battles, né? Peraí, ô caralho, aí. Deixa eu pensar o que eu posso fazer. Sim, a música é sempre boa, daí isso nunca pode reclamar, cara, me depersona. Cara, eu tenho duas opções, ou eu arrisco e equipe o meu Perciperity e curo, ou ele me dá um Ziong e eu morro. Eu vou equipar o Loa e vou curar melhor, porque eu não tô afim de Makoto morrer. Como eu já falei, se o Makoto morrer, pelo menos, é... Se o Makoto morrer, pelo menos, é... Se o Makoto morrer, pelo menos, se o Makoto morrer, sim, eu confesso, da minha opinião, o Makoto, esse é o chefe mais estiloso até agora do jogo. Tem que ir pra você. Se o Makoto morrer, por causa do Makoto morrer. Você, Makoto morrer, você vai sair dos pecados, mas eu vou nos medir. Tem que ir embora do jogo. O Makoto morrer, por causa do Paco morrer. Mas, por causa do Makoto morrer, por causa do Ana do Makoto morrer. E aí eu vou você tirar um Ziong. Tá, o ataque dele já tá diminuindo Então, vou aproveitar que ele demora Pra carregar, vou aumentar a crítica da galera Ele leva duas rodadas Pra carregar e atacar Dá tempo de eu pensar em algo Ele leva um ataque cruel Fatal Angel Agilão Nossa Joga pulou de novo A Lua tem resistência elétrica Simulou dano dele O quem ataca normalmente? Ah, Crista, top Quem ataca esse... O quem é a manja dessa corvacia aí? Ele já tá caído Isso não é um bom sinal, porque quando ele está caído é quando ele vai ativar o modo desespero. Vagelão. Life Drain. Duel ao Attack. Outro Fatal End. Ah! Tá, isso foi frustrante. Dá vida para a Edge. Se fosse Pokémon eu já tinha usado pro história. Ah, eu também. Só que diferente de Pokémon, aqui no Personal Soma, que é um material que cura a galera inteira, no máximo é item raríssimo. Então por isso que eu estou guardando. Não quero gastar à toa. Ah, essa coisa é então, Atacanimal. Ah. Não vou gastar. Hum, olha o Impact. Hum, Fatal End. Por favor, acerta agora, a Edge. Ai. Ataca normal, Dog Litt normal. Tá, como é que vai começar a carregar? Taca normal. E o Ken finaliza estilosamente, hein? Aí. Ué, ah, então vai, Aegis. Aí. Porra! Tá, então o Dogueta Sagrada vai finalizar. Top. Makoto subiu de nível, 40. Parabéns, não sinto mais a presença. Ah, e também... Eu acho que encontrei Jean-Pay. Talvez o aluno vai voltar, mas... Ele voltou para o dormitório, mas parece estranho. O supervisor está lá, então ele vai estar bem. Mas é melhor vocês se apressarem por precaução. Hum, sinto que eles completaram a missão. O quê? Você pode me falar? Sim, perante os olhos de Média. Média? Meu amigo. Shidori. É, isso não é importante, mas por que você não mandou eles recuarem? É, isso não valeria a sua vida? Morreram que as pessoas têm mais medo. Não é. Não é? Não, eu não tenho nada de ordem para eles antes. Não, eu não tenho nada de ordem para eles antes. Eles não me escutam de qualquer forma. Não, eu não sou um líder. Não, eu não sou um líder. E sim, na verdade, eu não sou o que está no comando. Então, você mentiu mais cedo? Por que? Eu não entendo. É, me responda só isso. Tudo isso é só, só atuação? Ah, nosso encontro, sou machucado, a pintura. Tudo isso era só preparação? Agora mesmo que pensei sobre o teu machucado ter curado rápido. Bem, acho que é isso. Ah, isso... Ah, eles já voltaram. Ela é uma Zara de Persona? Media, venha. Não, não é. Desculpa, eu sou! Não, não! Me devolva isso! Como ela... Não se perdoe, mas não podemos deixar que você use isso. Media! Eu... não me lembro até agora Eu não tenho essa força Eu não senti ela até o momento E esse é meu próprio poder e ainda... Se eu não senti nada com o que eu não senti Se eu não consegui sentir ela, talvez ela tenha algum tipo de poder que apague a sua presença Eu não tenho a menor ideia de como ela está aqui Você é uma do grupo com o nome Strega? Eu tenho algumas perguntas pra você Eu não tenho medo de morrer Chidori Eu... Claramente ela... Claramente ela é emocionalmente instável É melhor deixar ela descansar e guardar as perguntas pra defesa Chidori Chidori O team sobreviveu a outra batalha perigosa E parece que a confiança dentro de todos vocês aumentou Você aprendeu uma nova tática Agora você pode usar o ataque e ca... 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 caída Seja por resto Você conseguiu com sucesso derrotar a Shadow desse mês também É... É... Mas você espera que... É... Você espera que vai abaixar o nível de vítimas por enquanto Mas novas... É... Mas novos problemas surgiram Você pensa... Ou você pensa o que será que vai acontecer Você está exausto para decidir por agora Você está exausto para decidir por agora Você está exausto para decidir e descansar Quer dizer... oi... Mas aí Mestre, você vai fazer algo hoje, cara? Opa, dominguinho maroto Top Hoje não tem escola hoje, dia sagrado Hoje não... hum... Eu não vou terminar agora Como teve o Feio Supremo E até foi meio spread Eu não vou terminar pra agora Eu vou te perguntar mais uma vez Chidori... é seu nome real? Que tipo de organização é a Strega? E o que há entre vocês três? Onde, quer dizer, onde estão os outros três? Ah... Just... Espere, Junpei Ei, espere, Junpei Junpei Não disse que você está aqui, não se lembra? Chidori Junpei Ah... Ah... Desculpe... Ele não parava de me perguntar sobre esse lugar Ah... Desculpe, mas praticamente ele não parava de me perguntar sobre esse lugar Como você está se sentindo? É... Você parece que se acalmou Ah... Estou tranquilo... Qualquer pergunta que você quer dizer... Sim... Certamente... Mas... Certamente... Mas... Ela não diz nenhuma palavra Deve ter que fechar o livro dela também Talvez... Vamos... 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 Confiscar o livro dela também Não é bom, não é? É... Ei... E como... Ah, caralho... E qual é? E... Caralho... Ah, tá... E... Cara... Como eu traduziria? Ei... E qual... E qual é? Isso não vai... Não vai afetar nada. Quer dizer, qual é a necessidade disso? Isso não vai fazer ela falar. Eu não tenho certeza disso. Ela ficou meio estressada quando pegamos o Evoker. Falando nisso, de onde você conseguiu isso? Não vai afetar nada. Não vai afetar nada. Não vai afetar nada. Ei, não vai afetar nada. Eu falei para não lembrar disso de novo. Não falei? Então, o que é suposto eu fazer? Agora, eu acho que é melhor tentar mais na próxima vez. Akuma, me chamo a enfermeira. Ok, eu vou chamar uma enfermeira. Nós terminamos por hoje. Eu vou informar o Ikutsuki sobre as nossas dificuldades. O que é isso? Por que? Por que vocês tiraram de mim? Ok, vamos lá. Vamos lá. O que aconteceu com você? Hora de ver mais um show sagrado de compras. Hora que está vendendo a Brandwatch. Perfeito para capturar o coração do Amulihar. Mais troços de 5. Snapsoul perfeito. O Snapsoul serve para aumentar e recuperar SP em a Wintinharia ou seja, sagrado. Só quero comprar pelo Snapsoul. Um troço que captura o coração das garças. Eu vou deixar para Shiriro mesmo. Bem, bora gastar na sujita hoje. Vamos conferir. Ah, Matt, o que você perdeu de importante, Sr. Matt? Completei o social do invicto japonês. Ou seja, maximizei a arcana magia. E por isso posso fazer o Persona Supremo dela, o Sourty. Ou como o jogo chama, o Lorde das Chamas. Caralho, começou a chover. Ah, a Eji vestida com roupinha de escola estilosa. Galera, não vou voltar cedo. E também nem vai dar pra visitar a Tartal mesmo. A galera tá cansada, sempre é isso. Sempre é assim no caso, a galera fica cansada depois de uma missão. Porque eu não posso culpar, né? Porque na lógica a galera enfrenta uma Shadow poderosa. Mas, porra, comparado, eu acho que a galera passa mais... É bem, sei lá, na lógica enfrenta uma Shadow poderosa. Então, muito mais dura a batalha. Vamos no shopping ensagado. Então, Matt, decide aí. Como você tá sendo meu público, decide aí. Fazer... Falar... Decide aí. Falar com... O que é falar, caralho? É, decide aí. Ah, é domingo. Então, putz, não tem tantas opções nesse bosta. Esqueci que é domingo, daí é... Ah, mas... Vou subir a Tartarus. Dar essa porra de arma logo, tia. Mas, de qualquer forma, Sir Mads, o que está achando da série? Quero fazer a ermita do... Com o Surt, mas nem sei como diabos eu faço o Surt. Só sei, Dago. Bora falar com o tiozinho... Com o tiozinho Polissa. Ó, nova Tartarus, nova... Nice, novas Tralhas. Uma Katana muito pesada e... Sei lá. Cara, ele podia ter como comparar ela, né? Tem como comparar? Pera aí. Tipado que eu dou dar 140... 140... Ah, essa é uma Katana pesada. Ah, aumentou, aumentou o dano mesmo, pô. Ah, compra de uma vez? Tem... Putz, agora que eu vi que estou meio pobre, então. Vamos ter que fazer vendas primeiro. Hum, good, eu fico feliz. Vende essa armação da Edis. Porque eu estou no modo pobre, então eu vou ter que dar uma pulada na Tartarus, de rápido. Os caras estão vendendo o que, caralho? Ah, tá vendendo a espada, beleza, então. Eu não tenho como fazer a social do Tanaka. Então, bora... Nova Vigilão. Preciso conferir paradas. Como eu terminei a parte da Torre de Cirurgia, novas missões, né? Vamos conferir um inferno agora. Tá, me trazer... Olha, porra! Tá. Quer uma faca de fruta? Pô, que porra é essa? Ah, mas ela vai dar um prazo pra fazer lança. Uma boa por quem? Me trazer um... Me caso uma espada, pelo jeito. É uma Katana, no caso. E agora também eu tenho que... Tá, porra, tá, amor. São várias. E também agora que eu lembrei. Eu tenho que... Eu tenho que... Ver a receita pra fazer o cert. Como eu já falei, sermete. Quando tu maximiza um social link no Persona... Na série inteira, no 3 e no 4 e no 5, é onde surgiu o social link, né? Quando tu maximiza o social link no 3 e no 4 e no 5, Tu ganha a capacidade de poder fazer um Persona Supremo. É, Darcy Arcana. E no caso, como eu já falei, o do Magist, né? É o Surt, Lorde das Chamas. O casal de velho está... Não está disponível. Vou dar uma pulada. Ah, verdade! Tem um social link no solo. Deixa eu dar uma pulada no templo. Seus olhos estão limpos. Sua alma está queimando, brilhando. O homem deve estar entregado porque você parece ter uma inteligência impressionante. Eu reflito nos seus olhos realmente uma coisa... Existe uma coisa assim? Quão longe será que eles vão? Quase zero. Hum, isso funciona. O homem jovem parece estar feliz por alguma razão. Suas palavras são muito bonitas. Realmente tem uma coisa para anotar. E realmente eu vou anotar agora. Eu só preciso de uma... Que geralmente usa tinta vermelha. Sangue vermelho. Minha caneta é o meu suporte. Spooky Man. Não sei o que é Spooky Man. Então é um malice. Ah, geralmente o homem garfo é meu amigo. Entretanto parece que eu tenho desaparecido. Entretanto parece que desapareceu. Sem isso, todos os gritos estão em silêncio. O homem jovem parece quieto. Aparentemente a sua caneta desapareceu. Deixa o pé, não sei o que é isso. Ah, sim. Não sei se não tem nada. A voz apareceu do nada. Caralho, cinco Races Gravens se converteu em soma. Porra. Aí foi lucro. Forte. Ei. Salvar. Então, Matz, vamos na missão agora de subir porra pro bloco 4 da Tartarus. Pera, a galera tá cansada ainda? Ah, é verdade. Então, esquece por enquanto. Falacuti Cachoro. Vamos levar ele. Ah, tá. Pareceu que tinha alguma coisa presa na pata dele. Essa é a caneta vermelha da ponte. Subter a caneta da ponte. Ah, então já coisamos. Vamos no shopping sagrado. Então, Matz, quer que eu dê um pequeno spoiler? No caso, Matz, você decide. Vai querer um pequeno spoiler do social link desse carita ali, que sim, é um personagem pra fazer o social link. Vai querer um pequeno spoiler dele? Não spoiler, mas a parada que envolve o social link dele. Vai querer um pequeno spoiler? Ah, gasta nosso tempo aí. Roda da fortuna. Pra aumentar a luck das pessoas. Ah, aumenta a sorte. Vamos lá. Tarde e a noite. Tô dançando. Me sinto muito bem. Eu preciso aumentar a coragem Então dorme tarde Estude de propósito Porque eu quero ficar cansado Pra piorar minha situação Pra poder falar com o Degawa Porque eu quero Conseguir que eu aumentar a coragem E eu preciso estar cansado Pra poder falar com ele Pra poder aumentar a coragem Infelizmente isso vai ter um preço Eu não vou poder visitar a Tartarus Mas um preço né Se sacrificar 27 dias até a próxima lua cheia Bom dia Não parece que Shihiro vai falar alguma coisa Não é? Jumping realmente está preocupado com ela Eu realmente queria saber o que aconteceu Esse é o Jumping Eu não sei Bem, isso me preocupa Sim, eu sei Mets É o que eu estou lendo aqui Mas agradeço Estão jogando sim? Sim Olá, classe do meu por hoje Uma musiquinha linda Hoje é a segunda Então foda-se Não quero fazer clube Bora falar com o nosso camarada Kazushi O lendário Kazushi O lendário Kazushi da Shariotia É uma coisa Que ela vai pra praticar hoje Que você praticou assim Isso sim Tomem de editação Mas não uma editação que eu Vamos sim Então Deus parece feliz No ginásio O time de Ken Não dá tudo o que eles têm Duro, mas difícil Kazushi O que foi, coach? Você me assustou com a sua cara Com o seu olhar O que você acha que está fazendo? Apenas praticando, coach Isso já chega de prática para você Vá para a enfermaria E descansa um pouco Depois volte ao trabalho A enfermaria? Kazushi Alguma coisa aconteceu com o Kazushi? Quer dizer, alguma coisa aconteceu com o Kazushi? Sim, certo Eu sei que ele é um péssimo mentiroso Mas ele ainda continua Eu sei disso Eu sei que ele é um baita mentiroso Ele poderia realmente falar Do problema do joelho dele Eu sei que você tem algo a ver com ele Makoto Me perdoe, mas me siga Você foi até a enfermaria com o Yoko Na enfermaria Eu apenas falei da sua mãe Sobre o seu problema do joelho Você está Você está praticamente jogando perigo no vento, jovem Mas que papo furado Você quer simplesmente sair antes que as coisas piorem? Ok Por favor, eu preciso praticar E o Makoto também? Tome algum descanso Você pode praticar a hora que quiser Você pode praticar a hora que quiser Como se você estiver totalmente curado Não, eu não tenho tempo Qual é a sua pressa? Não seja desse jeito Makoto Você que geralmente sai com o cash Errado certo Você deve saber alguma coisa Tá, putz Deixa eu pensar Porque cara O cash queria que a gente mantenha segredo Ou a gente pode olhar para o outro lado Ou mentir Deixa eu pensar Cara, pior que olhar para o lado Obviamente é a pior escolha Porque vai parecer que você está mentindo Mas vai piorar as coisas Mas mentir também é uma coisa Coisada Deixa eu pensar Olhar para o outro lado Mas isso já vai deixar Caralho que tem algo de errado Ou praticamente mentir Deixa eu pensar Eu vou olhar para o lado Makoto Não Isso não Isso não é problema dele Casus parece sentir Cara, como se fala? Guilty Ah, parece sentir Determinado Vai assim Eu não queria que Então que Eu não queria que você se metesse nisso Então eu vou fazer Eu vou deixar isso Claro Casus está tentando proteger você Sua relação é forte agora Começando com uma coisa Com a sua cabeça O nível 9 da arcana do Shariot Ah, 8 Porra Tem que maximizar dele também Eu vou falar a você a verdade Eu Então É por isso Eu preciso praticar Eu tenho que ganhar Ou Eu sei como você se sente Casus Mas Então é por isso Eu não me importaria Se ele competisse nas regionais Quer dizer É uma competição individual Então eu não me importaria Se por causa dele A gente acabasse caindo Por que vocês estão aqui Eu estava preocupado Com o Kazushi Galera Ok É Vou manter Eu Vou manter você treinando por agora E vamos ver como as coisas vão ficar Mas se eu te falar para parar E você vai É Mas se eu pedir para você parar Me perdoe Mas você vai ter que me escutar E eu quero que você vá para casa hoje Sua mãe está meio brava com você Desculpe coach Todo mundo Eu Nós terminamos aqui Agora Então bota então Para o tema Depois do prático Eu vou sentir oito No etapa do dormitório Noite Ah que beleza Não pude Eu antes esqueci De ter falado com Edogawa Ah Basta ter meu dia à toa É Eu escutei sobre essa garota Shidori Ela não diz nada Talvez devemos Esperar Esperar Antes de ir para trás Até que as coisas voltem ao controle Ou seja Gastei meu dia à toa Eu esqueci de ter falado com Edogawa Para aumentar a coragem Quero fazer A arcana da estrela Vamos no shopping Porque eu não lembro Quando Quando O Takanaka vai estar Lá Perk sem zoeira Matt Ô Matt Você é algum Alguém meio capitalista Quer dizer Você é alguém com estilo Com estilo De De negócios Opa Boa noite A Z11 Seja bem vindo Tá Ah então Não vai dar pra zoar contigo Vou pegar o associado do Tanaka Cara vou gastar tempo no arcade Ah sim Ficar até meia noite por agora Bora Bora melhorar Charme Charme acho que não preciso não É coragem que aumenta Não lembro Ah Mas acho inútil Porque eu já Maximizo o charme Como eu queria Já fiz o suficiente Pra pegar o associado do Tanaka Então é meio inútil Aumentar por agora Tá ligando? Ei Sou eu O caso Você tem um minuto? É Yes Você quer sair E ir pra algum lugar No próximo domingo No próximo domingo? Cara Faz tempo que eu não saio com o caso Então vou aceitar Pra manter Excelente O próximo domingo Então Não se esqueça A gente parece animado Mas Seja bem vindo Azi Vou chamar de ser de Azi Amigo A waifu Um Olá Aqui é Shihiro Gostaria se pode falar com você Por um minuto Não me importa Se você não estiver culpado Gostaria de ir ao lugar No próximo domingo Infelizmente Vou ter que fazer Vou ter que fazer O pecado de recusar A waifu Porque eu já assisti Kazushi Ah Eu vejo Talvez na próxima hora Boa noite Tiro Tiro desligou Parece meio desapontado Está cansado Vamos nanar Saio com ela No próximo Na próxima Porque senão Vai dar Como eu já falei Vai dar reverse Se eu recusar Porra Já dá reverse No marcando Quase evoluída Cara no máximo Bora continuar então E seja bem vindo Azi Agradeço a presença Se for alguém Que vai pedir por link Eu compartilhamento Agradeço Então Fuka Você sente alguma coisa? E aí Tá Porra Apenas recusando a falar Você está se machucando à si mesma Não tem que keeping Mal Não Nós não estamos Mantendo você Aqui Porque Te odiamos Nós apenas queremos É Nós apenas queremos Evitar um confronto Desnecessário Ah, como a Shidori está? De novo? Qual é a sua obsessão, Jumpei? Ela não disse nada? Eu posso falar com ela? Iori, você não pode estar com a lei, mas você não pode estar com a lei. E olha, parece que você está deixando suas emoções pegarem melhor, você. É, está tudo ok, né? O quê? É, bem, não necessariamente. É, eu sei, ela me atacou, mas... Eu simplesmente não paro de pensar sobre ela. Jumpei. Ah, você está bem? Ah, eu fico feliz que eles deixaram você com... deixaram o seu caderno. Ah, você realmente gosta de desenhar, aham. Isso não importa. Ah, ela falou? Ninguém mais do que eu pode entender meus desenhos. Tchau, Shidori. de novo porque você está sangrando ela faz isso por si mesmo acho que eu me todos os objetos é aparentemente não podemos deixar ela praticamente sem sem cuidados em nenhum momento mas mas felizmente ela se cura uma velocidade incrível e solte então aquilo na estação você fez você mesmo eu nunca eu nunca pedi por sua ajuda você é um dos que tá entendendo errado e aí eu queria que você parasse é você não pode continuar fazendo isso isso não está certo e eu não vou deixar o doutor vai estar aqui em breve é melhor você doer e agora o certo vamos já peguei e aí então parece que você encontrou sua voz Passa a câmera por hoje, dia sagrado Vou acessar o link Tem que fazer Ah, tem que fazer o conselho, verdade O dia a dia do conselho, esqueci Tira até aqui Ah tá, segundas, quartas e sextas Vamos ver o resto Que achasse da nova musiquinha de escola, Matt Que é porque mudou de estação Estamos no segundo semestre, daí muda a música Casal de velhinhos, arcano de chariote Justice, Hermit, que eu vou parar Fortuna, que eu acho que eu não vou fazer, cara A garota do templo O homem de negócios e o rei gourmet, né Falar com a Shihiro mesmo Hum, mas acontece, vou ir pra casa É a mesma coisa de sempre, porque a companhia Acho que o Shihiro quer andar com você Diz que você tenha a virtude do cabelo É, gastaram algum tempo com ela Hum Shihiro parece feliz Na livraria, você sente que sua relação está crescendo Quando você passa tempo com o Shihiro Está escurecendo, você decide voltar para a piramitória Oh meu Deus Vou salvar e bater um papo com o Tanaka Então lembra, Matt, que eu comentei sobre a Arcana Devil No caso, que era uma Arcana que vale muito a pena fazer Então, eu já não comecei ela E por isso, vou visitar o shopping agora O shopping sagrado Aqui, o nosso lendário Tanaka Hum, é você, Makoto? É, está ali no momento? Então, vou te ensinar lições muito valiosas para a vida Se estiver ali, provavelmente Presidente o Tanaka, eu vou falar com você Gastar um tempo com ele, ano de noite, sim Hum, você realmente é meio entusiasta O Tanaka parece agradecido Então, pelo... Então, é... Então, parece que minha agenda está tão cheia Que eu não tenho nem tempo para respirar E geralmente... Não... Geralmente não faço qualquer bobagem Se você entende Então, fica agradecido Mas, fica agradecido Que você é um garoto bem bonitão Certo? Então, vamos adicionar uma nova palavra Para o seu vocabulário hoje Repita depois Pléssibo É... 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 Você tem que... Você tem que dar um estresse É... Você tem que dar um estresse entre a sílaba Pléssibo Esplêndido Realmente... É charmoso Como eu digo Presidente o Tanaka parece... É... Agradecido Pléssibo quer dizer Pretende E basicamente Isso é um... Remédio que... Você vai ter que... Usar na sua cabeça É... Elimine... É... Eu não posso trazer caralho Eliminar praticamente Essas... Caralho É porque eu não sei o que é Love Handlers Ah, tá, tá Se eu nem te eliminar Essa... Eliminar Qualquer necessidade De... É... De assinatura Dessas lindas mãos Sim Usar um simples dedo Isso é um milagre Isso é um milagre E realmente Isso é o que faz Você se sentir fabuloso Aprecie e relaxe Enquanto... Aprecie o lindo cenário Seu... Seu... Seu suprimento Estupendo Realmente vai lhe ajudar Parte da sua vida Essas realmente São as partes De uma linha única De produção Ah... Uou Uou Você está impressionado Com o nosso produto Imaginária Eu suponho Que realmente Deve ser espetacular Apresenta Anaku Parece... Agradecível É... Mas... Infelizmente Não posso produzir Benefícios Tengíveis É... O que podemos Prover... O que podemos Produzir É um paz em sua cabeça Pessoas vão pagar Por essa beleza Se você não entende Então tome O suprimento De emergência Por exemplo Uma pessoa Se sente segura Apenas por saber Que tem eles Mas meramente É um falso Senso de segurança É isso por hoje É essa lição Por hoje É... Você pode Me pagar Quando você Adquirir Seu primeiro Milhão Você recebeu Um questionário E de dica Do presidente Tanaka Você sente Que entendeu Ele um pouquinho Melhor Agora Mas é isso Hermeto Que achasse Do Tanaka Em pessoa Nível 4 Da Arcana Devil O Homem de Negócio O Rank do Homem de Negócio Do nível 2 Seu poder Criar pessoas Deve aumentou Bem Você Vai manter Sua promessa Promessa Não é Não conte Ninguém É Saiba que Por qualquer palavra Sua Vou apenas Publicar Uma imagem Sua Na internet Num site De namoro E talvez Te daram Uma prisão Perpétua O Zentanaka Saiu Opa Chegou Uma caça Sagrada Intel Brandwatch Single Snuff Soul Vai fazer Estudar Para ele Ficar Mais Inteligente Estudar Estudar Aumentou Não fica cansado Top Vou fazer Mais Isso daqui Daí eu quero Explorar Tartus Para chegar No bloco Quatro Daí eu vou Encerrar Quarta Ei Makoto Desculpe por Se você não me viu Pela redondeza Mas você sabe Eu apenas Quero ficar Mas você sabe Eu não posso deixar Ela sozinha Não me pergunte Por que Boa sorte Sim Valeu Eu quero Vamos lá Depois da Aulinha Termina por Hoje Hoje tem Conselho Top Vamos dar O pulinho Vai conselho Estudantil Gastar um tempo Com ele Sim Você gasta um tempo No meu conselho Sente que a seleção Tá ficando Ficando forte Com ele Tocha Escolheceu Se ele voltar Quanto tempo Nós vamos ficar Cuidando Dessa garota Dessa tal De Shigori Há mais ou menos Por quatro dias Ó Assim Ó Salvar Porra Não posso ir na Tartarus Ainda Porra Cara Ah Vou fazer Vai ser longa Mas vou fazer Isso daqui Até poder ir Para Tartarus Falar com o lendário Quem Estou no hospital Ainda Eu não sei É terça Que o Tanaka Está livre Mas eu não sei Outro dia Vamos ver Então Matt Você se lembra Porque eu comentei Que eu estou querendo Fazer o social link Do Tanaka Você se lembra Obviamente Se estiver aí Se estiver aí Né O Padre não está livre Hoje Vamos gastar mais tempo Para parar de persona Sim Há Que game Que game Let's go for Go to Go to Isso é pra aumentar a inteligência, né, imagino. Pianta um pouquinho, essa não faz mal. Eu quero coragem. O que ele vai fazer é... Estudar. Vai ficar mal top, mais utilidade pro Edogawa. O meu caderno aumentou, sente cansado. Não fiquei cansado ainda, milagre, cara. Vamos lá, então, pra quinta. De manhã. A cultura japonesa, a cultura japonesa, geralmente tem uma coisa importante na mesa do jantar. Demanda etiqueta, e isso é o que nós dizemos como uma fase específica, quando nós comemos, antes de nós comemos e depois do que comemos. Ah, então, lembra que eu falei que o social do Tanaka vai ter uma utilidade muito grande pra mim? No caso, tem uma utilidade muito boa no Persona 3? Então, o que nós dizemos antes e depois de nós comemos? Jopei, é você que pode saber isso. O que? É uma coisa, qual é a questão? Omashimatsu, putz, gira lá. Omashimatsu, Goishisou Sama. Não é Sama, porque esse daqui... Hidaitamatsu. Cara, desculpa, mas eu vou abusar aqui, porque eu não sei. Hidaitamatsu, vou arriscar isso. Ó, filho da mãe. Ah, foda-se, é uma área pra você me ser, cara. Mas, realmente, eu tô sem saco. O Gottsumatsu, Sama. Incorreto, nós falamos Goishisou Sama, para agradecer a quem nos deu a comida. É similar ao cristianismo, quando eles rezam antes de comer. Última vez, meu querido. É, valeu, Makoto. Você escutou seu... Sua turma do Koji-chan. Makoto deu de papo de Amperi, ele é realmente um cara legal. Se se tornou um pouco mais popular. Seu chave aumentou. Hum. E aí, Shidori? Não me chame disso. Qual é? Se é anime. Olha, olha, sketchbook. Eu te comprei um novo... Eu te comprei um novo... Com caderno. O seu velho parece que já está cheio. Isso não é necessário, Jumpei. Você disse meu nome. Fiquei preocupado que nunca ia escutar de novo. Ah, alguma sorte? Hum, ela como de novo já começou a falar. Mas nada muito útil até agora. Bem, isso é um começo. Então, por que você está aqui? Shidori, por que você está errado? Hum, persona? Persona? Hum. Chidori! Chidori! Relaxe. Isso acontece. Eles não são como a gente. Eles não conseguem controlar totalmente seu persona. É por isso que eles precisam sempre tomar um supressor para manter seu... Para que suas personas não matem eles. Supressor? 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 O que você sabe sobre a estrega? Então, o Matt, isso daí que é até uma parte interessante sermétrica, que eu não sei se eu expliquei, ou até explicando, de curiosidade. É porque os personas, no conceito, eles são demônios. Tipo, eles pertencem a gente, mas eles são demônios ainda. Só que na lógica, alguém que consegue usar o persona totalmente de controle, ele é um demônio, só que ele segue as nossas regras. Mas, afinal, ele é um simbolismo da nossa mentalidade. Então, acaba sendo um persona, um demônio que obedece a gente. O problema é que, dependendo da forma, né, que sair, praticamente, ele, por ser um demônio, ele não obedece. Então, ele tenta matar a gente. Só que, no caso, geralmente, os usuários de persona, pelo persona ter total simbolismo com a mentalidade, eles conseguem controlar. Não consegue controlar. O persona, geralmente, é totalmente leal, né? Ah, você ficaria surpreso de ver o que aprende nas ruas. Eu vou dar as pilulas pro doutor, o resto é com você. Espere, Shinji! Ei! Eu... Eu... Ah, graças a Deus. Eu achei que você... Por que... Por que você parece tão assustado? A morte não é algo que temos que ter medo. O que você está falando? A morte apenas quer dizer que você não vai acordar mais. É simples assim. O que? Você não quer achar isso mesmo, não acha? Eu não quero que você morra, Shidori. Não é algo que você não tem medo. É... Não é que quer dizer que vocês não têm medo, que os outros vão assim. Você pelo menos já pensou o que eu poderia sentir, o que eu sinto? Isso é tão estranho, Shidori. E aí? Entendeu? Ah... Olha quem fala. o que está acontecendo como diabos não conseguiu aquelas pílulas eu ouvi sobre elas elas servem para super prepara como ela serve como um supressor para a persona quando o usuário não consegue controlá-lo mas tem efeitos secundários você não vai falar isso a eles responda e eu não te devo nada e sempre assim o salve isso é eu já escutei isso antes você acha que eu estou apenas é você acha que eu estou apenas gastando meu poder mas você está apenas a pensativo eu estou eu estou cansado do seu menino você não entendeu ainda e você sabe a razão 10 anos a razão 10 anos atrás minha irmã o fogo eu não era o forte suficiente para salvar ela é é é não era só sente então se me trazeram de volta e ela é por isso que eu tento me esforçar isso aí lembrança da pronécia nossa destino tornar fácil suficiente para porque nós achamos o certo então porque as drogas e eu o que você não vem falar comigo eu tô de volta na luta agora Deixa que isso vá E os efeitos reversos? É algo que eu preciso tomar conta É algo que apenas eu consigo fazer Tipo o que? Ok, não se preocupe comigo Apenas faça o que você acha que é certo Vamo lá Lelonha Tá aí ainda, Matt? Ah, Elizabeth falando sobre ter abrido as portas da Tartus, ou seja, sagrada Agora já podemos chegar no quarto bloco Pra farmar que nem o condenado Eu vou deixar que jumpa e cuide da garota por agora É... Ainda mais que acho que não acho certo tentar encher ela de perguntas Ainda mais que temos que conter shadons Talvez podemos manter assim por alguns meses Até que a situação... Não deixe que sua guarda fique baixa até o fim Vamo lá 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 Até logo nas Tartus Tá, aqui vai ser o nosso grupinho de extermínio A lendária A Aegis Lecomaro Ainda mais que tem que farmar, né E o Ken Quero palhar um pouco, então bora levar ele Dessa vez Vamos salvar e tentar chegar no quarto bloco Bora lá Tentando pegar muitas batalhas até chegar Porque eu não quero perder fadiga à toa Então bora lá Tem que dar um olé da hora Nesse bicho Consegui Os cadernos estão ali Aê Aqui não Acho que é o próximo andar Aê Perdi uma amareta Mas fazer o que Aê A brifurcação Barrilha desaparecendo Bora pro quarto bloco, Sarmets E cá está Quarto bloco da Tartarus Eu sinto algo muito diferente sobre esse andar Os amigos parecem diferentes, também não me diga Ah, mas eu gosto da musiquinha Parece fogo, vou arriscar gelo Não é gelo Ah, são fraco a... Ah, darkness, sunlight Então algo do tipo Ah, quem finaliza isso daqui Ah, mas pelo menos lava dano então Pula Hum, taca Ai Hum Isso aqui é top Mako subiu de nível Caralho, é uma caixa da musiquinha Da caixa do cenário, velho Vamos ver a trilha 4 se combina Hã? Espera um minutinho Opa, agradeço, Yantzu Seja bem-vindo, cara Um poder ninho, Neko, pra você Agradeço a... Agradeço o segmento A música nada bom Eu vou pegar isso daqui Amo esse jogo Ah, cara Persona 3 Vou confessar a coisa, amiga É a primeira vez jogando esse jogo Mas eu já mando algumas coisas Isso eu confesso Ah, vamos ver se consigo fazer milagre aqui Amamudo Caralho, milagre aconteceu mesmo Usa um Kluetake logo Ah, imagina, cara Persona é muito bom O Yantzu E eu pretendo trazer o 4 também, cara Então, você é bem-vindo Se quiser ver Foi o meu primeiro Persona O 3, acho que é o que vale mais a pena Ser o primeiro mesmo da série Eu pretendo trazer o 3, cara E pretendo trazer o Persona 4 Golden E aí A mão Putz grila Graças a Deus Cara, é porque ele usou o poder contra um Persona de Dark E cara, era Hitfil no Makoto Mais D.G.O Aí Tá mudando e me mudou Lá sub-nível Parabéns Terce Boost Ah, do Tarunda Top Student Não, terminei Sem Spoiler Ah, beleza Beleza Mas eu pretendo trazer ele Oh, Yantzu Então Sei lá Se quiser ver Cara, mas é a tua escolha Mas agradeço Seja bem-vindo Ai, que duro em Tarunda Cara Joga essa porra fora O meu LOD Não é pra causar medo Já jogou outro O jogo da série Ah, eu joguei sim Mas Eu joguei o 4 Mas Não Terminei ele completamente Subi as escadarias Ah, você pode ir um pouquinho mais Sim, eu tento abrir É a meia parada Tem que chegar num certo andar Pra Fuka falar Onde está o chefe do andar Cara, essa musiquinha Até combina com o andar Vai essa aqui mesmo Ah, e o que achou Da aparência do quarto bloco Essa porra Arcanic torre de caralho É um prank Não sei Cara, parece ser elétrico Deixa eu ver Cadê meu Vamos testar um ventinho Não faz mal Garula Não é vento Entra de um tanque Que é uma pica Verdade Oh, mas confesso O Mara é um personal da hora Pô, e bom Pena que Eu não vou fazer Arcana Eu não vou fazer Arcana Tower Cara, porque daí Eu vou ter que sair com Eu vou ter que fazer Um pouco do social da Yoko E eu não tô com medo Que dê merda Com o social da Shihiro Porque o social da Shihiro Já tá no nível 9 E é o que eu quero maximizar Ah, a fuga tá analisando ainda Ah, usa a cora Até aqui logo Ah, ele bloqueia aqui Escutar Ah, elétrico Quem diria Ah, ser elétrico Entra logo essa porra Já vai bloquear Porque a Elis De ataque Mas Eu posso usar O sagrado Loa Yonga Vai ser bem fina E fico feliz E fico feliz Porque o que eu mais Quero trazer Yunga E foi recentemente A persona Então Você foi bem vindo Cara Aê 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 Usa o poder Quente E Fanta Esse tanque Ai Inimigo Forte Coitado Komar Foi atropelado Hum Caralho Não consegue fazer porra Nenhuma Deixa eu ver Não bloqueia Então Aê Melonha Mas Como vai É Seja bem vindo Cara Amigo Quer dizer Não Bem vindo É Mas Como vai Sua noite Então Cara Amigo Ah Esqueci Ele bloqueia Pisto Ou Funciona Como vai Sua noite Cara Ah Komaru Salvou Caralho Da xp Pra caralho Isso Fucas Evoluiu Restaura Um pouquinho da vida Quando avança Próximo andar Nada mal Vamos continuar explorando Esse palácio Estiloso Cara Essa área Do quarto bloco A escadaria Tá Tu é do demônio Tu é O outro Eu sei que Esse daí Esse cavaleiro Eu sei que É a flaca Garula Vem aqui no caso É Eu não sei Eu uso um ataque Pra riscar Ah Obrigado Bora usar Gionga Pra ver Tem que testar Né Essa não é fraqueza Fraca fogo Tem direito Usar o poder Dog Ai Usei errado É Pelo menos Usei muito errado Usa o morteiro logo Mas E aí Yanti Qual a sua parte favorita No 3 Qual o time Seu favorito Finalizar logo Fogo Finalizar Com o Agilão Beleza Aí O XP Tá bom Então Tá valendo a pena Matar todo mundo E caralho O andar Aumentar de tamanho Drasticamente Aqui Não sei Se é Eu Que dei cagada Mas cara Esse andar Tá grande Ai Só fraqueza Tua mesmo Ah Yama Ah Não tô Assim Então Mas É O que achou Do andar A sua estilosa A sua estilosa Aí Top Tem ali atrás Que quer dizer Um Meio de Mas Porra A quarta Porque Uma Uma De Várias Que eu Pego De curiosidade Queres a música Original Ou deixa Essa tocando Mesmo Eu acho Que combinou Com o andar Na minha opinião Não sei Eu posso Tocar Snow Queen Deixa eu Ver Você prefere Essa que tá Tocando agora Ou essa Que eu vou Colocar agora A do Snow Queen Qual você Prefere Pra esse Landar Esse bloco Quer dizer Avança Mais um pouco Ah Ele Quase Que A Ele Me Enferrou A vantagem O evento Mas o resto Eu vou ter Que ir na Explosão Mesmo Já Genshin Genshin Tô Morteiro Bloqueia fogo Que não Tá Muito bom Vá Tu Vai ter Que ir na Mão Mesmo Então Mãe Mãe A Mãe A Minha Que eu Pretendo Usar Até o Final Agis Comaro Eu gosto De chamar De Comaro Eu sei Que é Conomaro Então Eu gosto De chamar De Comaro O Cachorito Comaro E A Yucari Só Que Dependendo Da Situação Como Por Agora Eu Vou Às Vezes Usar O Ken Como Mas Eu Meio Kari Talvez Eu Vou Usar No Final Para Valer Mesmo Mas Eu Estou Levando Ken Para Usar Como Extra As Puta Esguila Bloqueou Top Que Eu Estou Com Persona De De Luz Ninguém Subiu Nível Uma Pena Mas Eu Gosto Do Ken Pena Que O Ken Foi Interessante Na Versão De PSP Do Persona 4 Porque Na Versão De PSP Na Campanha Da Protagonista Feminina Que Você Não Sabe Persona 3 Tem Para PSP Só Que É Uma Versão Mais Diferente E Nela Tem Uma Campanha Um Essa Que É A Campanha Da Protagonista Feminina Que É Uma Protagonista Meio Feminina Garota Né Vamos Dê Só Que Ele Tem Suas Defensas E Uma Interessante Dela É Que Você Não Sei Talvez Você Não Saber Dessa Mas É Que Ela Consegue Fazer Romance Com Os Caras Do Grupo E Sim Ela Consegue Fazer Romance Com Quem Garota De 10 Anos Opa 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 Não Gostei Da Pare Opa 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 Por Sinal Tu Come Leg Lindo Ai Amigo Tu Parece Feito De Folha Vou Tentar Fogo Tá Não É Não Tô Pra Que Vamos Usar Morteiro Ah Obrigado Flaco Dark Né Tudo Meio De 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 Oh De 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 Lom De Putz grila Tá o Ken virou história felizmente Deixa eu pensar o que eu faço aqui Ah Deixa eu só ver os ataques que tem Mabufula Tá ele não tem hit kill De alguma coisa Também não tem Pelo menos esses inimigos não tem ataque hit kill Pelo menos Puro Aí outro Mas é de curiosidade Oh Yanty qual é Yanty eu vou chamar de Yanty amigo assim não com problema Qual é o personagem que tu fez romance No Persona daí Fraca vença pô Vamos ver se eu mato esses papel ambulante aí pelo menos Ah obrigado por errar E aí E aí E aí Sacrificar a vida da águia para tentar acabar fazendo alguma coisa E aí E aí E aí E aí E aí Putz grila é cara o perigo desse amigo ele rebate Ele rebate Ele rebate ataque eu tenho que ficar de olho nisso Então é Aqui Ah então É Então 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 Ah então que eu tô fazendo um romance eu quero eu tô fazendo um romance com a cheiro É É só ser diabo falou pra vocês Não tô muito afim de batalhar nessa situação Ó Esse bichinho é chato cara Ele tem que tomar cuidado com uma Eu tenho que tomar com uma Agora que eu lembrei né É o morto ele tava fudendo Ah Cheira é muito waifu cara Tanto Tentei mostrar É Eu já maximizei o Invictus É Japonês Você não vai entender essa zoeira porque Invictus é um cara no grupinho Que eu sou Mas Resumindo Eu maximizei Magic É Tô na missão de maximizar chariote E com a waifu eu já tô no rank 9 Já tô no rank 9 com a cheiro E eu tenho que ver os outros Eu tenho que aumentar a garotinha do templo Bora revivar o povo morto aí Ok Falar com o sagrado quem pra curar Bora lá Tu jogou Quando tu jogou o personal 3 normal cara Tu jogou a versão normal ou jogou a festa? Eu tô fazendo a festa No caso Oh Boa Tá Dá um Ignora nesse daí Ah Tá 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 Porra Me perdi nesse andar Joguei a de PSP Ah Só ela em si? Tá Porque Precisa ter repara pelas diferenças né Eu tô jogando a de Playstation 2 A A fast mesmo Tá Opa Beleza Ah Andar 122 Ok Eu só vou chegar do andar pra salvar Daí eu vou fazer uma coisinha Deu Bom Mais um social link Eu vou encerrar de vez Maris é esse que tem chegado agora Entra Mas sempre aparece aí cara Eu sempre tô Recentemente eu tô focando a persona Porque eu quero terminar ele Antes de ano novo E daí eu quero trazer o 4 Caralho Caralho Esse bloco é confuso Mas gigante cada andar pelo jeito Tá Teleport E uma Shadow Ahn Vamos ver Tá Um bloco sem saída Outra Tem A fé A fé Porque o jogo normal não tem E Tu é o que tipo mesmo? Tá Tú é luz né Tu tem Yami Então não tô muito a fim de tomar um 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 Perfeito. Vou mortero. Perfeito. Perfeito. Vamos usar as Yongas nesse daqui? Sobro um coitado pra apanhar. olá ou passei quero ser até 16 eu já tenho omega spirit o quem e a mais tarde já vou morrer até aqui só de cuidar se quiser os sucessos que eu tem por enquanto né, eu maximizei Magician, no caso ainda nessa, eu tenho que subir o Empeeler, o Imperador, eu tenho que fazer Irofante eu quero maximizar por agora a Chariote, a Justice que é da Wife, que eu vou só maximizar depois de derrotar todos os dois chefes a Hermit que eu só comecei pra poder fazer um social interessante, a Fortuny que talvez eu não vou fazer ela, porque os personagens de Fortuny eu não curto muito, eu confesso isso a da Garotinha do Templo, o Enforcado, a Death que é o Paros e a Devil, o Homem de Negócios, que simplesmente é o Social Link do Tanaka que pra fazer ele você precisa chegar no Rank 4 de Hermit, é por isso que eu fiz até o Rank 4 do Hermit pra poder fazer o Social Link do Tanaka então vamos continuar agora eu subi logo no andar então eu não tô cansado ainda confesso que esse andar é estiloso só vocês estão achando é o saco hein são muitos eventos não não o que é o saco? não então não eu já tô ansando não a gente não pode ser é importante viu Apesar de o Yanthe, você sabia do social do Tanaka? Depende da situação, o social eu até acho meio escondido É que nem o social da Power, tu só libera se fizer até rank 4 da Yuko Que é força Apesar de uma segunda round, então, você sabe da utilidade extra do social dele? Que por sinal, é uma das melhores coisas do social dele Ó, tá Tu, 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 eu to meio coisado que faço Eu vou tacar o meu Chamael Então, curiosidade pra você, Ante Se você maximizar o social do... Duas curiosidades, engraçadas Se você maximizar o social do Devil, né, do Tanaka Você não vai ter duas fórmulas do Final Boss Você vai pular duas fórmulas do Final Boss E outra curiosidade explodida Se você começar o social dele em janeiro de 2010, né, o último ano Já na reta final do jogo Num certo dia especifico em janeiro Literalmente não tem final boss Você pula o final boss e vai para as cenas finais Eu não to zoando, é um segredo bem zoado Um, 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 um Ah, não tem fraqueza, perfeitão Ai, caralho, coitado aqui Ué Ah, não me diga que a velocidade de desigar disso daí é fodida Já não duvido que seja Ah, tá Tem uma velocidade, isso daí consegue ter uma velocidade extrema de desvio Ah, imagina que ele teria algo especial Mudo Aí Ah, porra, mas dá um XP, dá um XP assustador Então lucro Ah, tu Cadê meu Orobas Mas vai, você é a mesma razão Então, você fez o social da Shihiro, pela mesma razão que é, uma personagem muito fofa Aí 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 a a o xp o espada cara xp vale a pena e se não fosse a chihiro cara eu ia fazer o social da da fuca só que o chato que da fuca só precisa ter a coragem maximizado para fazer o social dela a obrigada por me lembrar a fuca o raia a 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 Ah, tá. Então, eu vou terminando aqui, por razões que eu mesmo tenho que terminar. Agradeço a Emet e Yant e tenha uma boa noite. E até.